O que é isso que já fará? A gente vai ter que rodar A camada do lugar E quem é que pode sair? Eu vou colocar pra terminar 3, 2, 1 e nada 4, 2, 1 e nada 5, 2, 1 e nada 5, 2, 1 e nada 5, 2, 1 e nada